Vem comigo, vem! Fala rapaziada, tranquilidade, Alexler na área. E hoje, como vocês podem perceber aí no título, vamos conhecer de perto a trilha que dá acesso a pedra do telégrafo, beleza? Desde já, eu peço que você deixe seu like pra fortalecer aqui o amigo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e vem comigo para mais uma aventura aqui nesse Rio de Janeiro. Agora exatamente são 15 para as 5 da manhã. Tamo junto e bora! Tchau! 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 No canal E tem muita novidade por aí Vem comigo Rapaziada, muito importante Alguns minutos de subida Só seguir Tá vendo a setinha branca? Continua É meio óbvio, mas Viemos de lá E agora vamos continuar aqui Esquerda? Não Aqui ó Aqui é trilha pra praia do meio Trilha da jaqueira É outra parada, direita Subir aqui ó Beleza? E vambora Olha aí, sai, 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 sai Eu tô sentindo os mosquitos Me maltratando A agulha é doida, parceiro Vambora Alô Marcel Seja lá quem for Eu tô sentindo os mosquitos Eu tô sentindo os mosquitos Não tinha dado velho Não tinha nem dado sete horas Gente pra caraca Muita gente É porque não deu pra filmar Mas Insano Eu tô sentindo os mosquitos Uma outra homenagem Uma outra homenagem Um salve pra Silvia Seja lá quem você for Essa aqui é a trilha das homenagens Será que eu vou encontrar o meu nome? Será? Bota aqui embaixo nos comentários A gente vem subindo Essa pedra aqui Essa pedra aqui ó Tô te falando De novo Marcel Um salve o Marcel Um salve o Marcel aí E essa vista aqui ó Duas pedras Agora essa parte aqui é bem fechadinha Olha só Tamanho É meu parceiro Desce esse na chuva É meu parceiro É meu parceiro Aqui rapaziada Dessa pedra aqui Só vai dar a volta E ali é a entrada Dinha pra aquela pedra Cujo mirante Gura paisagem Eu filmei pra vocês Então a trilha não continua aqui não Vou voltar agora Voltando Aqui rapaziada E rapaziada Essa pedra aqui De baixo Descendo E continuamos Só voltar uns poucos metros Que você já Volta pra trilha Beleza? Fica atento aí Pra não Se perder Caralho Mas aquele visual Ficou bem bonito Seu viu Ficou demais Aqui ó Outra pedrona Ah eu lembro Que eu subi aqui Foi com Estava com o Bruno Maurício O Bruno Que me incentivou A subir lá Pô foi irado Iradíssimo Maurício Tá tirando umas fotos maneiras Alô Maurício Alô Bruno Vamos junto irmão Bora marcar uma trilha Partiu Lembra 2018 Bruno Essa pedra aqui Fiquei me cagando De medo pra subir A agulha aqui Bora Isso aí pessoal Chegamos aqui ó Na pedra do telégrafo Aquelas fotos clássicas Que estão tiradas tudo aqui Aqui ó A base aqui E o pessoal Tirar foto com os efeitos Maneiríssimo né Olha esse visual Como é que tá lindo hoje Olha esse lanço Ó Basta E aí Tchau. 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 É isso aí, rapaziada. Tirei três fotinhos aqui bem tops pra ajudar aqui o amigo. E aproveitar esse visual aqui. Menino, se você precisar de foto, tá bom? Uma foto assim e três fotos é 10. Tá, obrigada. Tamo juntos. É isso aí, rapaziada. Missão Pedra do Telégrafo concluída com sucesso. Gratidão. Primeiro a Deus por me dar saúde, força. E, cara, que privilégio, mano, poder viver. Só um minutinho que eu vou trazer o telefone aqui. Oi, minha mãe. E aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Eu trouxe aqui com riqueza de detalhes. A trilha que dá acesso à Pedra do Telégrafo. Beleza? Eu gosto de filmar bem a ambientação pra pessoa que tá assistindo e sentir a energia do lugar, tá ligado? Mais uma aventura aqui no canal. Aguarda porque tem muitas coisas boas a caminho. Muito passeio, muita trilha, muitas mensagens pra agregar valor pra sua vida. E é isso aí, mano. Aqui eu procuro fazer a diferença na vida das pessoas. Beleza? Bora. Bora. Tá pertinho já da final. Pra descer aqui não, tá? Pra continuar. Lembra? Passou pela árvore na volta? Não faz, não converte pra esquerda. Continua na sua direita. Bora. Passou pela árvore na sua direita. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti